Salve, salve nação! Saudações, rubro-negras! Temos aqui o pós-jogo do programa Sport Center Flamengo e Cuiabá. Vamos ver aí o que os comentaristas vão falar do jogo do Flamengo e eu vou falar também, cara, no final do vídeo o que eu achei desse jogo, tá bom? Vai sobrar pra todo mundo porque o Flamengo ficou só no empate contra o Cuiabá. O Flamengo era favorito e não aproveitou a chance aí de ganhar mais três pontos. Ganhamos um só, mas poderíamos ter ficado sem nada, né? Porque eles... você já sabe, você já viu o jogo, então você já deve saber do que eu vou falar. Deixa o like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho. As imagens são da ESPN Brasil, Grupo Disney, link na descrição como créditos, vamos lá! Sport Center no ar, muito boa noite, bem-vindos, bem-vindas nesta noite de sábado de Campeonato Brasileiro com dois jogos já nessa 15ª rodada, empate no Maracanã, hein? Líder Flamengo, 1x1 com o Cuiabá e também vamos falar no nosso Sport Center. E mais uma vitória do São Paulo, o tricolor do Morumbi 2x0 pra cima do Bragantino. Comigo neste Sport Center, Breiller Pires e Oswaldo Pascoal. Tudo bem, Pascoal? Boa noite. Tudo bem, Abel? Prazer estar com você aqui. Aí, Breiller, meu companheiro durante a semana. Me encontro sempre com o Breiller. Um abração pra todo mundo, um abração pra você que está em casa. Dois jogos muito interessantes, até pela postura das duas equipes, especialmente dos adversários, né? No caso do Cuiabá contra o Flamengo e no caso do RB Bragantino contra a equipe do São Paulo, especialmente na primeira etapa. A gente viu aí uma movimentação muito legal por parte da equipe do Cuiabá, que saiu pro jogo, que muita gente não consegue fazer. Tem muito time que não consegue jogar contra o Flamengo, fica muito estacionado no campo de defesa, esperando o contra-ataque. O Cuiabá não, o Cuiabá foi tentar buscar o resultado, vira o primeiro tempo 1x0, um gol do Dereck. Um lindo gol, né? Porque o Dereck pega a bola e dá uma arrancada pra cima das águas, vai botando gente pra trás, botando gente pra trás. E ele chega na hora da finalização, ainda bate no zagueiro do Flamengo e entra. E o Cuiabá sustenta o primeiro tempo, né? Sustenta a marcação, trabalha bem. No segundo tempo, quando o Dereck sente uma contusão, né? Porque ele sentiu cãibras. Quando ele sai, perde conteúdo do time do Cuiabá, como o Flamengo perdeu conteúdo com a saída do Bruno Henrique. O Bruno Henrique é um baita jogador e quando ele sai, perde consistência também a equipe do Flamengo. O resultado de empate para o Flamengo, o torcedor do Flamengo deve estar um pouquinho decepcionado. Um pouco não, muito decepcionado. Por quê? Porque se esperava do Flamengo em casa, uma vitória e a consolidação do primeiro lugar no Campeonato Brasileiro. Mas tem muita coisa pra gente falar, tem lances, tem curiosidades nas duas partidas. Porque o São Paulo não foi bem no primeiro tempo, o Red Bull foi melhor, na etapa complementar o São Paulo foi melhor. Breler Pires, já estamos com os lances aí, já. Os meio campistas do Flamengo não tiveram muito espaço pra trabalhar, então uma abordagem competente do Cuiabá. O Cuiabá é um time que cresce muito jogando fora de casa e mais uma vez foi assim no Maracanã. Com personalidade, com força física e essa força física foi aos poucos desgastando o Flamengo. O Flamengo perde o Bruno Henrique, o Lohan entra, já desconfigura um pouco. O Tite tenta consertar, colocando o Verton no segundo tempo no lugar do Alan, tirando um volante pra colocar mais um atacante. Começa na teoria com três volantes, né? Sim. Com o Alan, o Pulgar e o Gerson. O Gerson com um pouco mais de liberdade. Um pouco mais de espaço pra trabalhar. O Gerson recua, mas ainda assim o Flamengo tem dificuldade no meio. Primeiro tempo abaixo do Flamengo, tanto é que poderia ter saído perdendo por uma diferença maior de gols. O Idrupita perde um gol no final do primeiro tempo também ali, né? O Idrupita perdeu um gol. O Dereck Lacerda serviu e uma boa bola também roubando mais uma vez na saída de bola do Flamengo. Mas foi um jogo abaixo, sim, do Flamengo, mas com um adversário competente pela proposta. O Cuiabá foi pra arrancar, pra tirar ponto do Flamengo e conseguiu. Um empate que é comemorado como uma vitória depois de perder o Botafogo. Já o Flamengo, o saldo ainda é positivo. Durante a Copa América, o Flamengo jogou oito vezes, cinco vitórias, dois empates e uma derrota só. Mas hoje... É aquela por juventude, né? É, mas hoje ficou evidente a falta que as opções de elenco do Flamengo fazem. Ainda perde o Bruno Henrique no meio do jogo? Exato. E aí o Allan precisa ser substituído por uma questão tática, talvez até física, porque o Pulgar estava até mais abaixo do que ele. E os dois meninos que entraram foram substituídos? É, o Lohan e o Werton ainda jovens, o Lohan ainda prendendo muito a bola, mais uma vez pecando, né, na hora de distribuir o passe, de tomar uma decisão. O Werton, a mesma coisa pelo lado esquerdo, até justificável também a opção do Tite em tirar, porque não estava funcionando. Mas foi um jogo... O resultado é frustrante, mas se a gente analisar um contexto maior, ainda é um Flamengo que está resistindo a essa sequência. E hoje foi um jogo que cobrou esse preço. Tantos desfalques, o Flamengo também numa rotina desgastante. E hoje, fisicamente, o Cuiabá se impôs e dificultou muito. Foi tirando o ânimo do Flamengo, um ímpeto aos poucos, e no final restou fazer a pressão. Mesmo com um empate, um belíssimo gol de cabeça do Pedro, o Flamengo faltou força de elenco para ter melhores opções, para pressionar mais o Cuiabá e arrancar essa virada no Maracanã. Lembrando os jogos recentes do Cuiabá, fora de casa, empatou com o Corinthians na Neoquímica Arena, um jogo que poderia até ter vencido, ganhou do São Paulo no Morumbi, no estádio do Morumbi, né? Perdeu para o Cruzeiro, num jogo em que até atuou melhor, boa parte da partida. Mineirão, né? É, e dessa forma, jogo físico, de imposição no meio campo, o Petit subiu demais de produção, o time do Cuiabá, mas ainda assim, é decepcionante para o Flamengo por estar jogando em casa e vindo numa sequência que se esperava um Flamengo um pouco mais insinuante. O jogo fluido do Flamengo hoje não andou. A gente percebeu, até o Gerson mesmo, estava tocando na bola, mas geralmente para o lado, sem conseguir achar um passo em profundidade, quebrando linhas, faltou muito do Flamengo hoje. Vamos ao Maracanã, Pedro Henrique Torre está lá e vai trazer mais informações, um pouco do clima também, do que aconteceu nesta noite com o empate de um a um entre Flamengo e Cuiabá. Tudo bem, Pedro? Boa noite, bem-vindo. Tudo bem, Abel? Muito boa noite para você. Um abraço aí também para o Pascoal, para o Breler, todo mundo ligado com a gente nesse esporte center. O Flamengo dá para chamar de tropeço diante do Cuiabá, que é o 15º colocado, ainda tem que atualizar até a tabela. Mas tinha ali 13 pontos na tabela, foi a 14, o Flamengo vai a 31, sonhava com a vitória para continuar folgado na liderança. Vai a 31, o Botafogo, Palmeiras e o Bahia, mesmo que vençam amanhã, ainda não alcançam o Flamengo, mas podem diminuir, quer dizer, Palmeiras e Bahia se enfrentam, então, de qualquer maneira, vão ficar mais distantes. Mas o Botafogo, por exemplo, chegariam a 30 se vencerem, aí ficaria a um ponto de distância, o Flamengo mantém a liderança, pode ver essa distância encurtar, mas, de fato, foi um jogo tenso aqui no Maracanã, porque com esse gol sofrido logo aos 5, 6 minutos do primeiro tempo do Dereck Lacerda, o ambiente ficou um pouquinho mais tenso, a torcida ficou um pouco mais nervosa, porque a torcida protestou algo nesse sentido, não é, mas ficam aqueles resmungos no total, a torcida fica um pouco impaciente e o nervosismo passou um pouco até para o lado do time. O time ficou muito ansioso no primeiro tempo. Na segunda etapa, aí sim a torcida veio com tudo para apoiar, o Flamengo apoiou o tempo todo no segundo tempo, o Flamengo pressionou, 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 conseguiu o gol de empate do Pedro, mas fica muito latente, ficou muito claro, assim, talvez na transmissão não dê para observar, como os jogadores do Flamengo hoje, alguns especialmente, sofreram fisicamente. O Gerson, no final, não conseguia caminhar. O Davi Luiz, assim que acabou o jogo, teve o apito final, ele desabou no campo. Então, jogadores bem cansados, Luiz Araújo, enfim, jogadores muito desgastados fisicamente, era até um dos motivos de preocupação do Flamengo, porque jogou 21h30 de quarta-feira, o tempo de descanso, o jogo foi recuado uma hora em relação, por conta da seleção brasileira, então, talvez seja até pauta na coletiva do Tite. O que vale é que o Flamengo se mantém na ponta, então está com um bom desempenho aí durante essa disputa da Copa América, e aí depende do jogo da seleção que já começou a rolar, porque se a seleção brasileira vencer, aí vai ter os seus uruguaios de volta, quinta-feira, aqui mesmo no Maracanã, um jogo contra o Fortaleza, e aí, mal ou bem, um tempinho a mais de descanso, né, Abel? Para os jogadores do Flamengo, podem trabalhar um pouco mais, descansar, ficar um pouco mais tranquilos, e aí, fisicamente, está um pouco mais inteiro para essa maratona, que não é fácil, sem essas peças aí, o Flamengo vai sofrendo. Mas, enfim, um a um, de todo, o Flamengo segue líder do Campeonato Brasileiro, e o Cuiabá mostrou que é um time bastante valente aqui. O Flamengo reclamou bastante de alguma cera do Cuiabá durante essa partida, mas não conseguiu sair com essa vitória que sonhava aqui no Maracanã. O pessoal saiu um pouco chateado, mas, no fim, a torcida aplaudiu o time do Flamengo pelo esforço, pela liderança do Campeonato Brasileiro, porque sabe que as condições são bem adversas nesse momento. Abel? Legal, muito obrigado ao Pedro Henrique Torre, ao vivo, lá do Maracanã. Trouxe também um relato interessante do que ele viu de perto, jogadores estenuados no final do jogo. Acho que, obviamente, reflexo dessa... Não sei se é um exagero chamar de maratona de jogos, mas todas as equipes vêm atuando meio de semana, final de semana, agora, durante o Campeonato Brasileiro, durante esse período de Copa América, né? Com Copa do Brasil parada, com Libertadores parada e Campeonato Brasileiro, mas, enfim, jogando quarto e domingo, Flamengo com muitos desfalques, como o Pedro Henrique citou. Então, a gente vai colocar uma tela aqui no nosso Sport Center para a gente ver um pouco mais o que o Breler já falou agora há pouco. Esse período, como é que está o Flamengo nesse período com tantos desfalques? Não só dos jogadores que estão na Copa América, mas dos jogadores lesionados, como o Cebolinha, hoje o Bruno Henrique tendo um problema durante o jogo. Olha aí, o que você falava agora há pouco, Breler, oito partidas, desde que perdeu jogadores para a Copa América, com aproveitamento muito bom de 70,8%. Só perdeu aquele jogo para o Juventude, dois empates e cinco vitórias em oito jogos, fez 14 gols e sofreu nove. Os cinco jogadores são os quatro da seleção do Uruguai, não é isso? E o Pulgar, que já voltou. E o Pulgar, que já voltou. Já tinha voltado contra o Galo, entrado no segundo tempo, hoje foi titular. Mas esse é o retrato, Abel. O torcedor do Flamengo, eu entendo... Vou lembrar que, na época da Copa América, subiu o rendimento do Flamengo para 70,8%. E era 73 antes desse jogo. Subiu para 70,8%. Porque sem a Copa América, o rendimento era de 63. 63 para 64. Então, significa dizer que o Flamengo, mesmo com os desfalques, superou a expectativa da pontuação. Agora, os jogadores vão voltar, claro, vai acabar a Copa América. Não tem a Copa América para sempre. Vai acabar a Copa América e os jogadores vão voltar. Mas o São Paulo jogou com menos nove hoje. O Palmeiras jogou com menos nove, também a última partida. O Internacional tem vários desfalques. O Atlético Mineiro está sofrendo com desfalques. Vários times. O Internacional jogou com menos onze. É difícil, é complicado. Não é só o Flamengo que passou por esse período com os jogadores fora, servindo seleções, jogadores lesionados, com os problemas que acontecem no futebol. Todos os outros, aqueles que a gente colocava como potencialmente capacitados para chegar na ponta do campeonato, Flamengo, Palmeiras... O Bahia não, porque o Bahia está mantendo uma regularidade com os jogadores todos à disposição. E até nem ter o jogador machucado. Mas tirando isso, todos os outros, Atlético Mineiro, Internacional, todos os outros sofreram uma queda de produtividade, tendo os jogadores fora, os jogadores cedidos para as seleções. É, e por isso eu entendo a frustração do torcedor rubro-negro, que vai ao Maracanã e o time não consegue vencer o Cuiabá e o desempenho realmente foi abaixo. Só que precisa enxergar essa sequência que o Flamengo teve pela frente e lidou bem. Se a gente pegar os últimos jogos do Flamengo, contra o Cruzeiro, por exemplo, era um nível de dificuldade, pelo momento do Cruzeiro, que ali poderia ser... Acho o cruzamento para o Pedro marcar o gol, é o Gerson novamente que faz o papel de maestro, mas isso está na equação de um Flamengo desgastado e de um Flamengo que tem ainda uma perspectiva positiva jogando em casa. Um espaço maior para o jogo contra o Fortaleza, que é só na quinta-feira, o jogo adiado contra o Internacional, então o jogo seguinte depois do Fortaleza é novamente no Maracanã, contra o Criciúma, então já tem uma sequência logo em seguida para poder se recuperar, para poder recuperar jogadores fisicamente e não pode pintar um cenário desastroso, um cenário crítico demais por uma atuação fora da curva que para mim está dentro do script. Agora, se você parar para pensar, o Flamengo começou dando uma blitz para tentar resolver o jogo e não conseguiu, diga lá. Não, está aí para você continuar falando sobre o jogo, só para ilustrar a nossa resenha, nosso bate-papo, os números desse 1x1 lá no Maracanã, o Flamengo com muito mais posse de bola e muito mais finalizações, 20 contra 7 do Cuiabá, 10 certas, 3 do Cuiabá, 3 grandes chances, 1 do Cuiabá, o problema é que o Cuiabá no começo do jogo fez 1x0, aí muda o jogo totalmente, não é, Pascoal? O Flamengo teve algumas oportunidades no início da partida, o Walter fez duas grandes defesas, o time começou apertando, buscando gol intensamente, que é uma característica desse Flamengo da época de Copa, não fica tanto com a bola como gosta o Tite e trabalha muito mais objetivamente como espera o seu torcedor, e a gente vê, tem uma coisa que o Flamengo tem que os outros não têm, Pedro, né? Pedro é um centroavante que faz falta para a seleção brasileira, gente. O Pedro não precisa de um jogo inteiro para fazer gol, a média dele é de 83 minutos para fazer um gol. Então o centroavante... O sétimo gol dele no Brasileirão, artilheiro isolado agora com esse sétimo gol, gol marcado hoje. O artilheiro da temporada, né? No futebol brasileiro. Então o Pedro é aquele jogador que não precisa de muitas oportunidades. Hoje ele teve quantas oportunidades? Deixa eu lembrar. Duas. Uma ele guardou. Teve uma cabeçada antes dele fazer o gol que o goleiro pega, né? Duas. Ele teve duas oportunidades. Você viu o tanto que ele subiu para cabecear a bola? Um absurdo. Ele deixou... Praticamente ele sobe meio corpo acima do adversário. Impressionante como ele vai na bola, a bola vem alta e ele consegue o cabeceio, encaixar o cabeceio numa bola espetacular. Então o Pedro é um jogador muito diferente dos outros, é um centroavante muito diferente. Aí você vai começar a entender exatamente por isso. E mesmo com três volantes, toma um gol num clarão que abriu no meio, num contra-ataque do Cuiabá. Então são o Flamengo abaixo, sim, mas são erros numa rota que é de longo prazo, um caminho árduo pela frente de 38 rodadas, que acontecem, que são do jogo ainda mais num contexto de muitos desfocos do Flamengo. Chegou a sete o Pedro, como a gente dizia agora há pouco, você destacou aí mais um belo gol dele de cabeça. E o Verrete e o Luciano estão atrás com seis. O Luciano fez mais um. Daqui a pouco, inclusive, também vamos ao Morumbi, vamos falar da vitória do São Paulo sobre o Red Bull Bragantino por 2 a 0. O Luciano fez o segundo gol, o gol da vitória do São Paulo. Olha, a gente tem uma tela pra falar um pouquinho mais do Petit, do Cuiabá. Galera, a palavra é decepção, mas a gente tem que entender também, cara, que ganhar, empatar e perder faz parte do jogo, né? O Flamengo, ainda bem que empatou, né? Porque tem tanta coisa pra gente falar desse jogo, só que primeiro eu vou falar aqui desses números, né? Números de Flamengo 1, 1 Cuiabá, o jogo válido aí pela 15ª rodada do Brasileirão. Posse de bola 66 a 34, finalizações 20 a 7. Hoje a pontaria não estava boa, né? Finalizações certas 10. É, o goleiro também salvou pra caramba, né, cara? O Walter hoje foi o melhor jogador do Cuiabá em campo. Grandes chances 3 a 1. Ações na área rival 31, galera, a 7. Ações defensivas 35 a 66. Olha o volume de jogo, né? Só que o Flamengo não conseguiu vencer o jogo. Tá, vamos lá. O gol deles foi um golaço? Não, foi um gol de sorte. Porque a bola bate na canela do Davi Luiz e engana o goleiro Rossi. O Rossi pegou o Rossi de surpresa no contrapé do Rossi. Ele nem teve ação, né, cara? Não acho que foi falha. Deve ter um monte de gente falando que, ah, foi falha do Rossi. Eu não acho que foi falha. Acho que foi um gol de sorte do Cuiabá. O Flamengo fez um péssimo primeiro tempo. Mas, assim, entenda-me, tá? Não pelo volume de jogo. O volume tá aí na tela. Vocês podem ver que o Flamengo foi superior no jogo, né? O Flamengo teve momentos de sono, cara. Momentos de bobeira. O nosso meio-campo não funcionou hoje, no primeiro tempo, principalmente, né? O Tite se viu na obrigação de mexer no time e mexeu. Tá. E pensar que o Léo Ortiz vinha fazendo bons jogos no meio de campo, né, galera? Será que não seria melhor ter jogado com o Léo Ortiz? Ah, mas o Eric Pugá voltou da seleção do Chile. Pois é, cara. Fica essas puguinhas atrás da orelha, né? A gente fica tentando entender o que seria melhor para o jogo, né? Só que o Flamengo começou bem. O Walter, goleiro do Cuiabá, pegou ali, aos quatro minutos de jogo, duas bolas quentes, né, do Pedro e também do Bruno Henrique, bem no começo do jogo. E o Walter salvou, cara, o Cuiabá em várias ocasiões, né? Tá, primeiro tempo foi isso. O Flamengo perdeu por 1x0. Segundo tempo, o Flamengo empata o jogo. O Tite mexeu no time, colocou o Lohan, colocou o Wertham, depois tira os dois, tenta mexer no time, colocando o Carlinhos lá na frente junto com o Pedro. Pedro salvou o Flamengo, fez mais um gol, 25º gol na temporada, sétimo gol dele no Campeonato Brasileiro. É o melhor atacante brasileiro hoje, né? O que mais faz gols disparado, né? Bem, o empate foi ruim? Cara, pelo que apresentava o jogo, foi mais ou menos. O ruim seria a derrota, né? O empate veio e a gente tem que agradecer muito esse empate, porque o Flamengo hoje, de tudo que ele fazia, nada dava certo, cara. Caramba, bicho. Impressionante. Tem dia que as coisas não dão certo, então a gente tem que agradecer, sim, por esse empate. Esse 1 ponto foi primordial. Esse 1 ponto deixa o Flamengo na liderança do Brasileirão nessa rodada, independentemente de qualquer resultado que os adversários venham a fazer, né? Então, o Flamengo tem 31 pontos e o segundo colocado pode chegar no máximo a 30 pontos. Então, esse pontinho faz toda a diferença. Bem, cara, foi um resultado justo? Não, pra mim não. O Flamengo merecia a vitória pelo volume de jogo que tá na tela. 66% de posse de bola, 20 finalizações, finalizações certas, 10. Merecia vencer o jogo, né? O Cuiabá, cara, uma cera danada. Foi pra empatar ou pra não perder de muito, né? Eles tiveram a sorte de fazer o gol bem no comecinho e se trancaram, se retrancaram, né? E o Flamengo hoje não estava numa noite iluminada. Os nossos jogadores hoje tentaram, tentaram e a bola entrou, a bola do Pedro, né? Ainda bem que entrou uma, né? E o Lohan, felizmente, cara, o Lohan, ele tá sentindo a pressão. A gente conhece, sabe que é bom jogador, mas ele está sentindo a pressão. Entrou e não fez um bom jogo. O Wertham, eu achei que entrou fazendo bastante coisa, cara. O Wertham, eu gostei da entrada dele, né? O Tite tentou mudar o sistema, colocando o Carlinhos, cabeceador lá na área, junto com o Pedro, né? Bolas aéreas, tentou ali fazer o gol da vitória no final, colocando o Carlinhos, mas não funcionou. Ou seja, é isso. Agora eu estou aqui assistindo Seleção Brasileira e Uruguai. Tá 0x0. Cara, temos que torcer demais para o Uruguai ser eliminado hoje. Para a nossa seleção voltar, né, cara? Arrascaeta, Delacruz, Matias Vinha e Varela. Temos que torcer muito aí, porque daí o próximo jogo do Flamengo é quinta-feira contra o Fortaleza. E se o Uruguai for eliminado hoje, teremos reforços para o próximo jogo. Valeu, galera! Tamo juntos! Estou chateado, esperava uma vitória. Foi um pouco decepcionante, né, esse resultado. Mas a gente tem que entender que isso faz parte do futebol. Vencer, ganhar... É, vencer, ganhar é boa, né? Ganhar, empatar e perder. Valeu! Tamo junto! Saudações, rubro-negras. Um excelente domingo para você. Fui!